Música Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim! A Google lança um app para tornar o Android mais bonito. Isso mesmo, muitas aplicações na Play Store do Android prometem waypapers de qualidade única, super qualidade. A Google, como dona do Android, resolveu agora dar também aos utilizadores uma aplicação dedicada a estas imagens. Google Wallpapers já está disponível para todos na Play Store e promete personalizar o Android de uma forma mais direta. Segundo a Google, esta não é apenas mais uma aplicação dedicada a apresentar fundos de ecrã com qualidade. É uma amostra de muitas imagens que a empresa tem em alguns dos seus serviços, nomeamente próprio Google Maps, Google+, e outros parceiros. Dividido em cinco categorias, podemos escolher a imagem de fundo que mais gostamos e assim personalizar um pouco mais o Android. Essas categorias são terra, paisagens, paisagens urbanas, vida e textura. Claro, também é possível adicionar as suas fotografias, suas imagens, como o próprio Android já traz. Para cada uma destas cinco categorias, é possível escolher a opção que dará uma nova imagem todos os dias, rodando-a de forma automática e sem intervenção do utilizador. Bacana! E é isso pessoal, a dica é desse super aplicativo então, lançado aí pela Google. Eu espero que você goste, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o download e aqui na tela também vai ficar o código QR para você fazer o download. Firmeza? Então é isso, te espero no meu próximo vídeo, a semana só está começando, tem muita novidade, tem muitas dicas ainda aí por vir. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui! E para começar essa semana também pessoal, a GearBest separou quatro links de promoção aqui para a gente, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro link é essa sala aqui, promoção de celulares, smartwatches, vamos ver o que temos mais aqui, acessórios da Apple, óculos de realidade virtual também, por muito barato. Olha só isso aqui, 11 dólares e 36 centes, baratíssimo esse óculos de realidade virtual 3D aqui, disponível para Android no link na descrição do vídeo. Câmeras também, ok? Como vocês podem ver. E vamos para o próximo link, Brink Music, é o nome dessa promoção, deste link. Produtos relacionados à música e som, ok? Fones de ouvidos, como vocês podem ver aí, olha só o preço desse vermelhinho aqui, 11 dólares e 66 centes, baratíssimo, cara. E é um som de qualidade, um som top aí para o seu Android, para o seu aparelho, para o seu celular, para o seu tablet, olha só. E tem aqueles mais, né? Aqueles games, né? Esses fones mais robustos como esse aqui, ó. Preço? Muito barato, C729, 11,0200, bem barato mesmo. E o próximo link, meu, olha só, um celular Decta-Core, velho, da Elephone. E é um celular parecido com o S7, tanto é que o nome dele é Elephone S7. Olha só, ele é Decta-Core, cara. Tem noção do que é isso? Olha só esse celular. Aqui nesse link, você pode ver o vídeo dele aqui, tá? O vídeo dele. Olha só ele aí, ó. Olha só, 3 GB, 3 GB, de 3 GB, mais 32 GB interno por 200 dólares, cara. E, ou, 4 GB, né, de memória, mais 64 GB, GB interno de memória, 229. Super barato, olha só que lindo que ele é, olha. Muito, olha, cara. Bonito demais. Parece o S7 do Galaxy, da Samsung. Bonito. Vale a pena conferir, link na descrição do vídeo. Próximo link é essa promoção aí, de notebooks. É com lapbook, né, que diz, né? Olha só que bonito aí, 241 dólares, 199, 200. Olha só, mais um pouquinho da sala aí. Tablets também, a preço, muito bons aí. Shui, HI8 aqui, Android 4.4, mais o Windows 10, 79,99 dólares. Bacana os preços. Então, o link, tudo na descrição do vídeo. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.